Voltamos com Medicina e Saúde e você pode rever esse programa através do nosso portal. Acesse www.medicinaesaude.tv.br ou através de nossa página no Facebook, Programa Medicina e Saúde. No bloco anterior, o Dr. Sagay afirmou que somos o que comemos e destacou a importância da alimentação em nossas vidas. Será que a Carol concorda com ele? Fala aí, Carol. Bom dia, Soraya. Bom dia a você também. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para falar um pouquinho sobre alimentação. E eu preciso dizer que eu concordo com o Dr. Sagay. Nós realmente somos o que comemos. E eu preciso acrescentar mais ainda um trechinho a essa frase. Nós somos o que comemos e o que temos a capacidade de absorver. O nosso organismo é dependente em suas funções dos nutrientes que nós ingerimos no dia a dia. E também da capacidade que o nosso intestino tem de fazer a absorção, a digestão e a utilização desses nutrientes. Essa questão absortiva depende muito de como nós estamos no todo. Se o nosso organismo tem um bom funcionamento, o nosso estado emocional, o nosso estado de estresse, a quantidade de medicamento que usamos, as atividades físicas que realizamos no dia a dia. Tudo isso tem relação com o bem-estar. Mas sempre existe uma pergunta. Será que existe uma dica específica ou um alimento ou uma classe de alimentos que vai me tornar mais saudável? Que vai me deixar ter vida por mais tempo, com mais saúde, me trazer longevidade? Eu acho que o mais importante em termos de dicas, quando se pensa numa alimentação saudável relacionada a uma qualidade de vida, é se pensar numa mudança de comportamento. Quantas vezes você já deve ter feito ou visto alguém fazer a seguinte conduta? Preciso emagrecer? Então eu vou fazer uma dieta X, uma dieta restritiva, uma dieta com menos carboidratos, uma dieta de jejum, por exemplo. Não há críticas a nenhuma delas. Todas elas têm momentos específicos para serem utilizados. A questão é, nós não podemos, quando queremos falar de qualidade de vida, fazer dieta só quando queremos emagrecer, ou quando queremos engordar, ou quando temos algum problema de saúde para resolver. É muito importante, principalmente nesse início de ano, se criar a consciência de eu preciso me alimentar pensando na qualidade do que eu estou comendo. Porque eu não estou só comendo pelo prazer de receber esse alimento, de sentir aquele gostinho saboroso, mas eu estou oferecendo para o meu corpo nutrientes. É importante pensar que nós estamos nos nutrindo através da alimentação. E quando começarmos a criar essa consciência, aos poucos, vai ser menos importante o sabor de alimento do que, na verdade, o que ele traz para a gente com relação à qualidade nutricional. Ninguém está falando aqui que você precisa deixar de lado aquele doce saboroso, aquele churrasco muito gostoso. Isso também faz parte da alimentação, mas não são os pontos principais da nossa rotina alimentar. É importante que no dia a dia você tenha a base da sua alimentação com uma quantidade muito grande de vitaminas e minerais. Isso nós conseguimos em frutas, em vegetais, principalmente em alimentos crus, em sementes, em oleaginosas. É importante que a gente deixe um pouco de lado a praticidade dos alimentos processados e comece a pensar em utilizar alimentos in natura. alimentos que precisam ser descascados, alimentos que precisam ser manuseados. E não aqueles que já estão prontos na prateleira do mercado e que só te trazem praticidade. Com certeza não trazem o benefício nutricional desse alimento que você precisou manusear. Então ocupe um pouco mais do seu tempo em preparar o seu alimento, em pensar no que você vai comer. Essa é a minha principal dica. Com certeza você deve estar pensando, mas eu não tenho tempo para isso. O tempo a gente faz. Se você se organizar uma, duas vezes por semana em ir no mercado, higienizar vegetais, higienizar frutas, separar uma carne de boa qualidade, com certeza sua alimentação vai estar rica em gorduras de qualidade, fibras, vitaminas e minerais e menos açúcar, menos farinha, menos derivados de leite, compostos que são inflamatórios, compostos que engordam e que com certeza não vão te trazer nem benefício estético, porque nós também gostamos de ter um corpo legal, um corpo bonito e também não vão trazer benefícios nutricionais quando nós relacionamos a sua saúde. Pense na saúde e para isso, pense na qualidade do que você está comendo, ok? Essa é a minha dica. Tchau! O Medicina e Saúde chegou ao fim neste sábado, mas olha, você pode rever todas as nossas matérias no nosso portal medicinesaude.tv.br. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado aqui na Rede Massa, sempre às 9 da manhã e eu fico esperando você. Bom fim de semana, até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho